Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem fala o vosso humilde narrador com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E o filme da vez é Capone. Um filme diferente de tudo que você já viu sobre o elegante criminoso. Alphonse Gabriel Capone, apelidado de Scarface, nasceu em 17 de janeiro de 1899 em Nova York e acabou se tornando um notório gangster e rei do submundo de Chicago. O longa, que só ganhou notoriedade após a postagem de uma foto do ator Tom Hardy de Mad Max Estrada da Fúria, usando uma pesada maquiagem, o que chamou a atenção de muita gente já que não há registros fotográficos do gangster nessa época de sua vida. O ator tenta e cumpre o papel muito bem, porém entregando mais rosnados mal-humorados do que falas. Essa cinebiografia do diretor Josh Trank, do found footage de super-herói Poder Sem Limites de 2012 e do reboot de Quarteto Fantástico de 2015, carece de ambição. Ele observa Capone, Fonce, para seus entes queridos, já que era proibido citar Al ou Capone em sua casa. O longa vai na contramão do auge do gangster, porém, nas biografias, essa parte de sua vida, As rotinas e os relacionamentos com amigos e familiares, de 1940 a 1947, é tratado somente em algumas páginas. Até seu falecimento, em 25 de janeiro de 1947, após uma parada cardíaca em sua residência na Flórida. Apesar de cruel, ele era um gênio no comércio criminoso. Ele terminou quebrado econômica, física e mentalmente, devido a uma doença contraída nos dias da sua vida. Em 1931, ele foi preso por sua negação fiscal e condenado a 11 anos de prisão. Na cadeia, sua saúde foi se deteriorando devido a sífilis e, após 8 anos atrás das grades, ele foi solto. O filme não é autobiográfico e nem historicamente correto. Tem alguns pedaços de verdadeiros momentos de demência, existem as perdas cognitivas típicas, as sessões alucinativas em que se ouve e vê coisas que não são, as explosões de raiva sem motivo, os repentinos flashbacks de lembranças, como quando ele ouve uma peça no rádio sobre o massacre de São Valentim em um armazém no Mercado Negro nas docas do Rio Chicago, operado por ninguém outro que ele mesmo, etc. Há muita ansiedade e suspeita contra tudo e todos. O paranoico e suado Capone é assombrado pelas visões de um garoto com um balão e assediado por outras figuras reais e imaginárias, uma delas feita por Matt Dillon de Quem Vai Ficar Com Mary de 1998 e Crash no Limite de 2004. As sequências de fantasia são mais sombrias do que as imagens excêntricas da ação atual, como Capone atirando vingativamente um jacaré que interferiu em sua pesca, ou em uma exibição privada de um mágico de osso, onde ele se põe a cantar junto com um leão covarde. Por essas e outras, que ele foi uma das primeiras pessoas do mundo a usar o tratamento com a penicilina para sífilis. Capone usa como pano de fundo um fato que é muito discutido, o de que ele escondeu na década de 1920 entre 10 e 100 milhões de dólares. E o dinheiro nunca foi recuperado, já que ele não gostava de usar papéis e anotações. Tanto que durante o filme ele recebe um fluxo constante de visitantes, o filho, o médico, um velho amigo e um agente do FBI. Alguns deles esperam descobrir se Al ainda tem dinheiro escondido ou onde ele está. Alguns são informantes e alguns se revelam fantasmas do passado. Todos eles o assombram igualmente à medida que seu senso de realidade aumenta. O último ano de vida do mafioso exige a aceitação do bom, porém grotesco desempenho de Tom Hardy, aqui com sotaque italiano, como o mafioso gangster de Chicago, além da aceitação de que esta é uma versão cheia de liberdades criativas. Hardy já tem experiência em interpretar gangsters, como no filme Lendas do Crime de 2015, e tipos violentos, como em Bronson de 2008. Ele encarna Capone durante o período pós-prisão, quando se deteriorou em Miami Beach, Flórida, demente de neurosífilis. Tanto que depois de sofrer um derrame no filme, seu médico recomenda substituir o inseparável charuto do chefão por uma cenoura. O ator, evidentemente, vê Capone, que morreu aos 48 anos, menos como um monstro frágil por um corpo humano, do que como um bicho papão inchado com fluidos corporais e antigiênico, andando por aí usando fraldas. As próteses ajudaram a transformar o ator em um repositório de pele cinza, olhos com vasos sanguíneos quebrados e um charlatão rouco, mais parecido com o pinguim, o icônico gangster vilanesco de Batman, o que se torna uma distração durante o longa. No fim, temos aqui o famoso caso da boa ideia má executada, montagem problemática, coisa sem explicações alguma e várias coisas em aberto, ganhando e perdendo o espectador durante sua projeção. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 4 de 10. Só veja Capone se você for fascinado pelos mafiosos das décadas de 20 e 30 ou pela curiosidade se você for fã do ator Tom Hardy. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultra like, se não, deslike, se inscreva no canal para apoiar e até o próximo podcast.